Daniel Marimoda, apresenta A verdade sobre ganhar dinheiro com o Youtube A mentira mais propagada na internet quando se trata de ganhar dinheiro com qualquer negócio online é que é muito fácil. Que você vai rir de tão fácil que é. Esta é uma mentira absurda. Pois da mesma forma que para ganhar dinheiro na nossa vida real é muito difícil, assim também ocorre na internet. É preciso muito esforço e dedicação, ainda mais quando você não domina as técnicas certas. Eu perdi muito tempo andando em círculos até encontrar o curso Youtube dominado do amigo Fernando. Através das técnicas ensinadas no curso eu pude aprender a verdadeira forma de ganhar dinheiro. O meu sucesso na internet eu divido em duas partes. Antes do Youtube dominado e depois do Youtube dominado. Hoje eu diria que sim. É possível, sim, ganhar dinheiro com o Youtube. Você pode conquistar uma renda sólida que lhe proporcione ter uma vida mais confortável. Basta apenas um empurrão para que você utilize a estratégia certa para vender qualquer produto na internet e ganhar dinheiro de modo fácil e divertido, já que você estará fazendo aquilo que gosta. Existem muitas pessoas que estão ganhando dinheiro com o Youtube de verdade. Assim, também, que tem muita gente perdendo tempo na internet sem ganhar nada porque desconhecem as técnicas corretas. Eu vou compartilhar com vocês agora o que aprendi no curso Youtube dominado. Ou melhor parte do que aprendi, já que o tempo é muito curto para explicar todas as técnicas. A primeira dica é que você dedique completamente a criação de vídeos. Só que seus vídeos serão criados com uma finalidade que é promover o seu produto. Você vai fazer um cadastro no Hotmart, escolher o nicho que mais combina com você ou que você se identifique. Dentro deste nicho você irá escolher um produto para promover. Após escolher o produto você irá criar um vídeo que trata do tema do produto e publicá-lo no Youtube. Na descrição do seu vídeo coloque o link de afiliado do produto que você está promovendo. Logo você estará realizando as suas primeiras vendas. Faça seu cadastro no Hotmart. É fácil e rápido. Em seguida na página principal do site clique em mercado. Escolha um nicho dentre as categorias ou nos produtos em destaque. Escolha um produto para promover. Esse será o seu link de afiliado. Clique para acessar a página de venda do produto. Crie vídeos otimizados e publique no Youtube. Pesquise no Youtube sobre como otimizar seus vídeos para conquistar melhores posições no Youtube. Breve estaremos ensinando aqui como melhor ranquear seus vídeos. Divulgue seus vídeos na internet. Promova seus vídeos no Facebook. Crie uma fanpage e se associe a grupos específicos de acorso com o nicho que você está promovendo. Promova seu vídeo em páginas de classificados. Pesquise no Google sobre classificados e divulgue seu produto. Para criar vídeos com qualidade profissional eu recomendo que você instale em seu computador o Powerpoint. Ele é completo de recursos. Outros programas e sites estão listados na descrição do vídeo. Este vídeo tem por finalidade lhe reconar ao caminho certo para você ganhar dinheiro no Youtube. Caso você queira dominar as técnicas completas para você ganhar dinheiro apenas criando vídeos para o Youtube. Eu recomendo você dar uma olhada sem compromisso no link da descrição do curso Youtube dominado. Valeu pessoal se inscreva no canal para garantir acesso a outras vídeos aulas sobre vídeos do Youtube Soluções Online. Um forte abraço a todos.